Não é o projeto híbrido do governador Anastasia, eu acho que como pessoa de ciência, eu vou começar a dizer que a primeira lei de Mendel, o hibridismo, porque não tem cabimento, nos enganar fingindo uma coisa que não é verdadeira. É o projeto híbrido do governador Anastasia, o seu secretário de governo da linha de casa, se tiver vergonha na cara, devia se demitir, porque ele foi passado para trás, tanto quanto nós fomos numa falsa negociação. O governador deveria demitir ou da linha de casa se demitir em vergonha pela falta de caráter do governador deste Estado. Então hoje nós temos que ocupar essa assembleia legislativa e estamos aqui na frente desta Assembleia para que a gente impeça e ao mesmo tempo a gente mostre aos deputados a nossa indignação pelo desrespeito, mais uma vez, desse senhor que se diz governador deste Estado. Vamos nos manter aqui em vigília contra este projeto enviado pelo governador, passando por cima da comissão de negociação assinada por ele mesmo. O próprio governador remeteu o documento, se comprometendo em discutir o peso nacional, toma de estere com a carreira. E não foi o que a gente viu mais de uma vez. E não foi o que a gente viu mais de uma vez. Claro que é não deixar que o projeto de lei substitutivo que chegou nesta casa já foi protocolado, está disponível já no site do sindicato, se alguém quiser ler, para o Estado inteiro ter acesso à informação, já está protocolado. O objetivo é que este projeto não seja votado. Nós entregamos um informe durante a tarde em que explica claramente por que nós estamos fazendo esse debate. O governo quer impor o subsídio a toda a categoria, fazendo com que a partir de janeiro de 2012, todos, sem exceção, sem direito de opção, serão migrados obrigatoriamente, compulsoriamente para o subsídio. Nós sabemos que essa estratégia vai tirar daquele servidor o direito de adquirir o quinquênio, o bienio, o trintenário, e de receber gratificações e vantagens pessoais em decorrência da sua situação funcional. Nós sabemos que a maioria da categoria já rejeitou o subsídio. Dos 200 mil, 153 mil trabalhadores em educação saíram por vontade própria, assinaram um documento e saíram do subsídio. O subsídio não é alternativo para pagar o piso, porque a categoria já o rejeitou praticamente, assinando o documento e entregando às superintendências regionais de ensino. Nós sabemos também que ao tentar impor o subsídio, o governo quer burlar o pagamento do piso salarial, tirando de si a obrigatoriedade do reajuste já previsto para janeiro de 2012. E por tudo isso, nós sabemos que nós precisamos resistir e não deixar que essa votação aconteça. A reunião ordinária aqui da Assembleia foi aberta, contou a terceira reunião das quatro que tem que ser necessárias antes que o projeto vá à votação. A reunião já foi encerrada, havia uma atividade prevista para as 20 horas que foi cancelada. Nós, inclusive, tínhamos estratégias para essa atividade, mas ela foi cancelada. E amanhã, nove horas da manhã, é a quarta reunião. Ela é extraordinária para que o projeto fique na pauta. Depois dessa reunião, que é no período da manhã, às 14 horas, o projeto está pronto para votação. E a estratégia do governo é aprová-lo. O governo está fazendo de tudo para que seus deputados venham para a Assembleia Legislativa amanhã. Para que o mais rápido possível este projeto seja votado. Nós estamos tentando, nesse momento, os deputados do PT e PCdoB e PMDB, foram ao deputado estadual, o presidente da Assembleia, Denise Pinheiro, no sentido do diálogo, da mediação. Que é evidente que impedir a votação desse projeto é para que a gente consiga a negociação do piso salarial profissional nacional. Então, nós ainda vamos ver qual será o resultado desta conversa, desta reunião. Nesse momento, nós sabemos que as estratégias no campo jurídico têm sido muito ingratas conosco esse ano. Nós não conseguimos rapidamente nenhuma liminar, nenhuma decisão provisória que seja na garantia dos nossos direitos. Mas, ainda assim, nós estamos adotando todas as estratégias. Então, nesse momento, hoje, dia 22 de novembro, o Sindicato protocolou uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal pelo descumprimento da lei federal nº 1728, repetindo a suspensão da tramitação do projeto de lei que está, nesse momento, na Assembleia Legislativa. Não sabemos o resultado, porque o judiciário tem um comportamento inerente a ele mesmo. Mas, também já fomos a esse canal, também já adotamos mais esta estratégia no sentido de conseguir barrar esse projeto. Já orientamos o interior do Estado a organizar caravanas para que quem não está aqui esteja amanhã, a partir das 8 horas da manhã, aqui conosco. Já fizemos toda essa orientação, informando, inclusive, a continuidade da paralisação amanhã e também na quinta-feira. Significa, sim, a retirada de direitos da categoria. Vamos colocar essas peças publicitárias e esperamos conseguir fazer um diálogo com a sociedade. As outras estratégias que o comando de greve discutiu, que eu não vou contar, que não é necessário, nós estamos tentando viabilizá-las também, paralelamente à nossa luta. O que é que nós temos? Nós temos que estar aqui amanhã, 8 horas da manhã. O que nós pensamos, dar atividade às 20 horas, no momento em que ela foi cancelada, nós não vamos ter acesso a muitas dependências da Assembleia Legislativa. Vocês já verificaram, já comprovaram isso. Então, o que é que nós estamos sugerindo nesse momento? As caravanas que ficaram, e tem que ficar, gente. Não é o momento, é o momento ainda de segurar um pouco o cansaço. As caravanas que ficaram, nós vamos dar condições para que elas possam se alimentarem, para que elas possam dormir, para estar aqui amanhã, 8 horas da manhã. Quem é de Belo Horizonte, vai voltar para a sua casa e vai ajudar a articular mais pessoas. Na verdade, ninguém acreditou que nós viríamos para essa Assembleia Legislativa como nós viemos aqui hoje. Muita gente, os deputados estão com medo da gente, os deputados passam correndo, não param, estão com medo. E é esse o sentimento que eles precisam ter. E amanhã, nós vamos providenciar o varal da vergonha aqui, para colocar a cara de cada deputado estadual que traiu a categoria. E a primeira, o retratinho vai ser do líder do governo, Luiz Humberto, ele já está criando o primeiro, porque ele estava na mesa conosco. Ele disse que o governador ia cumprir o que estava assinando. Ele disse que a negociação era séria. E nós, como pessoas de bem, acreditamos no deputado estadual. Ele vai estar no varal da vergonha amanhã. Como vai estar no varal da vergonha amanhã, os deputados estaduais Sebastião Costa e Duarte Bechim. Porque na mesa de negociação, o deputado Sebastião Costa não disse nada. Nunca defendeu a categoria. Nós sentamos numa mesa em que os deputados não conhecem o plano de carreira. Porque amanhã, quando eles votarem, eles vão votar sem conhecer o que eles estão votando. Eles não conhecem a carreira, não conhecem o subsídio. Não conhecem o subsídio, não conhecem a realidade da escola pública. Nós nunca sentamos numa mesa sem estudar a legislação, sem estudar o orçamento do Estado. E convivemos com pessoas que agora desrespeitam a categoria. Nós vamos colocar no varal da vergonha os deputados que de forma vergonhosa estiveram do lado do governador ontem para simular uma armadilha para a categoria, dizendo que a proposta é boa, é o sindicato que é intransigente. Nós vamos acompanhar a trajetória dessas pessoas. Porque em cada família tem um profissional de educação. Cada família tem um professor. E na família todo mundo vota. Todo mundo vota. E a direção do sindicato não é candidata a nada, não. Mas a direção do sindicato vai percorrer os mais de 800 municípios para contar como que cada deputado estadual se comportou quando o governo tentou tirar direitos da categoria. Nós vamos fazer esse debate. E já está acordado com os deputados que ficarem do nosso lado. E nós vamos fazer caravanas no interior dos estados. O estado vai levar à posição de cada deputado estadual com o que eles pensam que estão fazendo conosco. Categoria que está aqui. Está pelo quarto mês com salário cortado. As pessoas não sabem como vão pagar os empréstimos. Não sabem como vão tirar seu nome do SPC e do Serasa. Não sabem como vão regularizar a prestação da casa própria. Ou a prestação do carro que está dividido em milhares de prestações. As pessoas que estão aqui precisam do salário para sobreviver. E essa situação de tentar nos humilhar e não cumprir um acordo, nós não vamos esquecer. Nós estaremos aqui várias e várias vezes. Vamos tentar impedir a votação desse projeto e acredito que nós vamos ser vitoriosos. Os deputados não estão acostumados com uma categoria organizada como a nossa. É esse o problema desse governo. Todo mundo que discorda do governo tem intenção política. Todo mundo que pensa diferente desse governo tem intenção política. Nós temos orgulho de não abaixarmos a cabeça. Por isso. Por isso que está tão difícil para o governo. Por isso que teve que gastar milhões de reais para falar mal da gente. Por isso que teve que gastar mais milhões de reais hoje. Para tentar convencer a população que a proposta é boa. Se eu preciso gastar tanto dinheiro para dizer que a proposta é boa. É porque ela não deve ser tão boa assim. Senão não precisava de gastar dinheiro. Era só apresentar a proposta e as pessoas teriam a capacidade de fazer a avaliação. Se a proposta seria boa ou ruim. E se esse governo acha que está destruindo uma categoria, ele não entendeu a nossa capacidade de resistir e de ficar de pé. O dia de hoje é uma prova de... Em alguns momentos, para finalizar, eu cheguei a sentir vergonha do que eu defendi no dia 27 de setembro, porque eu tinha nas mãos um acordo que todos os deputados diziam que era real. Que todos os deputados diziam que dessa vez era para valer. Que todos os deputados diziam que podia acreditar porque a palavra está empenhada. E eu senti muita vergonha quando eu vi, no decorrer desses dias, esse acordo ser rasgado permanentemente pelo governo do Estado e ser rasgado por alguns dos deputados que estão compondo essa comissão. Mas a vergonha passou e a vontade da conquista do piso salarial precisa continuar. Porque nós sabemos que nós fizemos a nossa parte. O desleal nessa história, o desrespeitoso nessa história, aquele que não foi capaz de honrar o que cumpriu, não fomos nós, foi o governo do Estado. Amanhã, 8 horas da manhã, todo mundo aqui. Quem está aqui, mas quem ainda não pode vir? Porque amanhã vai ser um dia decisivo para a nossa categoria. Um dia que o governador do Estado não viu ainda. Se ele achou que os 112 dias de breve foram um pesadelo para ele, é porque ele não viveu no dia 23 de novembro de 2011. Fora a nossa categoria! Nós vamos chamar de proposta 1 quem referir essas três propostas organizativas para a gente. A continuidade da paralisação quarta e quinta, o varal da vergonha e a reabertura da assembleia a partir das oito horas da manhã. Ok, pessoal? Em regime de votação, companheiros e companheiras... Em regime de votação, companheiros e companheiras, favoráveis a esse conjunto de três propostas, por favor, se manifestem levantando uma mão. Ok, obrigada, companheiros e companheiros e companheiros, ok, obrigada, abstenções e proubados. Às vezes a gente luta, 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 no final a gente tem que transigir em alguma coisa. Na verdade, foi um pouco essa a história do projeto de lei que deu origem ao subsídio. Mas hoje, na reunião com os deputados da bancada do PT, PCdoB, PMDB, o sindicato foi muito claro. Nós não vamos transigir. Nós não vamos melhorar aquilo que não pode ser melhorado. Porque no final é isso sempre que propõem para a gente, né? Vamos ver o que é possível melhorar, vamos conquistar isso, depois ano que vem vocês veem o que vocês fazem. Nós sabemos que o caminho vai por aí. Nós já dissemos aos deputados, nós não vamos transigir. Nós não vamos negociar esse projeto. Nós não seremos partícipes da tentativa de destruição da categoria. Tenham isso muito claro. Os deputados vão... as emendas que os deputados vão apresentar são meramente protelatórias. O que é isso? Para dar a oportunidade de falar na sessão, durante as reuniões. Não tem negociação, não tem pedido do sindicato, não tem discussão de emenda a esse projeto de lei. A direção do sindicato não tem autonomia nem autoridade para discutir esse projeto que destrói a situação funcional da categoria. Então é importante a gente ter isso com muita clareza, porque nós não vamos melhorar aquilo que sequer foi apresentado no processo de negociação. Como sempre é o caminho final dos projetos de lei que estão nessa casa. Nossa postura foi essa, já informamos aos deputados na reunião que antecedeu a retomada da...